Aí família, ó, eu não quero aparecer não, ó, meu irmão aqui, Milton, Milton, obrigado, cuida das minhas filhotas aí, ó. Tá aí galera, Milton do Grau, cuidado, galera não tem um ponto de ferrugem. Ah garoto, não tem um ponto de ferrugem. A única pessoa que lavou fora a galera de Campinas, essa moto aqui foi o Milton. A única pessoa, e eu lavo a malacabada a cada 15 dias, né, religiosamente a cada 15 dias, não tem ponto de ferrugem, nada, 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 nem na, na, você vê até o Rosarte Serralheria, os parafusos que o Marcelão colocou, o Beijão Marcelo, o pessoal da Rosarte Serralheria, ó, tudo isso aqui, ó, esses acessórios aqui, é o Rosarte, ó, protetor de motor, afaçador de reforço para colocar também a mala do tanque, suporte, reforço de bagageiro, aqui do outro lado também, ó, os protetores de, do burrinho de freio, ó, do reservatório de fluido de freio, tudo é Rosarte, tá galera, quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto o contato da Rosarte Serralheria, quanto o contato do Milton, que lava a moto, né, todas as minhas motos, quem cuida é o Milton, Milton do Grau, que fica aqui do lado de MacGyver, na entrada da Djalma Dutra, ali vocês estão vendo o, a Fonte Nova, então aqui, você sobe para Nazaré, aqui você desce, tá descendo Brotas, e tá aqui, ó, Milton do Grau, tá aí galera, super tranquilo, putz, tô feliz da vida porque não tem um ponto de ferrugem, e é uma moto que a gente fica meio assim, né, pô, será que vai enferrujar? Não, não galera, não, não tem, eu moro em Salvador, e olha que a minha rala enferrujou, hein, e a rala é cuidada da mesma forma, ó, tá aí, ó, mala acabada sem nenhum problema de ferrugem, e o tanque já me falaram que enferruja, tá aí, ó, tem nada, ó, o Milton depois ele bate o, ele bate a vaselina líquida, e essa vaselina fica por, sei lá, pelos 15 dias, né, ela fica, só tira quando ele lava de novo, enfim, vamos lá, final de 2020, vamos falar aí, ó, não temos mais problema com a ignição, deixa eu mostrar aqui, ó, não tem mais problema pra ligar, vamos ver a injeção, ó, Haha, garota, tá aí, ó, não dá mais problema, a sonda tá fazendo a leitura correta da gasolina, gasolina colocada lá no posto escola, sem problema na ignição. Vamos falar de... Não. O que é que 2021 reserva pra gente, hein, galera? Ontem vocês viram o vídeo do legado de 2020, né, a gente tem que também fazer o exercício de ver as coisas positivas, não somente dos problemas, temos que ter uma visão positiva pra tudo também, né, gente, faz parte da nossa... Da nossa evolução. Como ser humano. E... 2021 nos reserva também muita pedreira. Não vai ser moleza, não, inclusive vai ser... Tão difícil quanto 2020, e eu digo por quê. Porque 2020 é um ano de reconstrução, e às vezes a reconstrução é mais dura, nem sempre, né, mas... Em muitos momentos a reconstrução é mais dura e mais difícil do que o período de crise, né, quando a gente tá vivendo o caos, né. No momento do caos a gente tá em... A gente às vezes até tá atordoado. E a gente não consegue enxergar, às vezes, às vezes, tudo é... Às vezes. Mas às vezes quando a gente tá no meio do caos a gente não consegue enxergar a gravidade da situação pelo fato da gente tá no meio do furacão, né, no olho do furacão, e a gente tá atordoado por toda a situação. E a gente só consegue enxergar o tanto de problema aí, o impacto disso tudo, depois. Então em 2021 é que nós vamos perceber todo o estrago. A gente já tá percebendo, né, mas em 2021 a gente vai ter que limpar a casa, arrumar a bagunça, e trabalhar dobrado pra melhorar a situação. E pra arrumar a casa. E não é fácil. Em 2021 não teremos redução dos valores, pelo menos até o primeiro semestre. Não acredito que haja uma redução drástica. Pode ser que haja uma redução, sei lá, falando em valores, mil, dois mil reais, dependendo da moto. Talvez tenhamos promoções em segundo semestre de 2021, mas antes disso, galera, não teremos. Não teremos. E a indústria, né, a indústria automotiva, em geral, vai tirar todo o prejuízo de 2020, como eu falei no vídeo de ontem, do legado de 2020, a indústria automotiva vai tirar todo o prejuízo de 2020, em 2021. Então não vai ter baixa de preço. Pelo menos nesse primeiro semestre. Talvez nem tenha baixa nos preços, né, diminuição dos valores. Exatamente porque os caras, eles querem tirar todos os prejuízos. Ah, mas os caras lucram e tal. É, mas eles não querem perder nada. Então, muito provavelmente não teremos motos mais baratas, muito provavelmente também não teremos grandes lançamentos. Tivemos bons lançamentos no segundo semestre de 2020, mesmo com o Coronga. Tivemos bons lançamentos. E uma coisa que eu até esqueci de falar ontem, no legado de 2020, é que a Honda, ela fechou o ano de 2020 muito bem. O que eu digo em relação aos seus lançamentos. Fizeram alguns lançamentos interessantes. Gostei. E aí eu não tô falando do preço, mas eu tô falando dos lançamentos. A Honda mandou muito bem nesses lançamentos. Inovou. Mas pra 2021 não aguardem muitas novidades, assim, novidades tão impactantes. Pode ser que o picolé de chuchu acorde da sua letargia convencional. Pode ser. Mas eu prefiro não apostar em nada. Acredito que, sim, tenhamos motos, alguns lançamentos, porque, pô, bicho, é um ano, né? São 12 meses. E não ter nada, nenhuma montadora lança nada, no mínimo estranho. Mas, teremos um ano aí muito difícil, de muito trabalho. Pra todos nós. Todos nós. Vamos ter que correr atrás do prejuízo. Quem não pode comprar moto em 2020, principalmente antes da pandemia, realmente comprará motos mais caras, vai ter que ponderar, vai ter que analisar as possibilidades, vai ter que pensar, repensar, e fazer uma compra consciente. Não simplesmente, ah, porque eu vou comprar agora, porque vai aumentar o preço. Cara, se você não precisa comprar moto agora, não compra. Mas vai aumentar o preço, Chico? Não importa, cara. Você precisa? Vale a pena você pagar tanto mais assim, só pra você mudar a moto? Sendo que você não precisa? Então, é isso que a gente tem que ter, essa consciência que a gente tem que ter em 2021, de fazer valer o nosso dinheiro. Que, tá valendo pouco. O real tá dissolvendo. Então, em 2021, nós teremos aí motos mais caras, com qualidade duvidosa, montadoras, aí eu tô falando de carro também, a gente vai ter carro também, mais caro, e com menos acessórios, motos caras, talvez, melhore aí a questão, não sei, do financiamento. Talvez a gente tenha aí, crédito na praça, se a situação melhorar. Mesmo o dólar baixando, não acredito que tenhamos aí, uma diminuição dos valores, já me perguntaram, pô, Tio Chico, mas o dólar tá caindo, sim, o dólar tá caindo, mas a indústria não vai querer perder, não vai querer deixar aqueles prejuízos lá de 2020, eles querem tirar o valor do prejuízo, que tiveram. Então mesmo o dólar baixando aí, pra 4 e pouco, 4,90, 4,70, não importa. Que feche o ano de 2021 a 4,50, eles não vão diminuir, eles querem tirar os prejuízos. Então, preparem-se, guardem o dinheiro, não vejam o ano de 2021 como um bom ano pra, pra comprar moto, a não ser que realmente você precise, ou que você tenha uma boa oportunidade. E não quer dizer que, ó, não compra a moto não, o ano de 2021 não é um bom ano, não compra a moto não, não é isso não, galera. Existem algumas marcas, algumas, até concessionárias, que fazem boas promoções, alguns modelos em promoção. Então, eu não tô generalizando, eu estou dizendo que, na realidade eu estou generalizando, mas, dizendo que 2021 vai ser um ano não muito, é, não muito bom pra você comprar moto, mas, claro que existirão boas oportunidades. Cada um é que vai, saber a melhor oportunidade pra si, pra comprar a sua moto, pra trocar de moto, pra adquirir a primeira moto. O que eu posso dizer pra vocês é, muito cuidado com taxa de juros, muito cuidado com consórcio, só compre moto no consórcio, se você for tirar a moto, já tem o dinheiro pra dar o lance, aí você faz a compra no consórcio, mas, se você for comprar moto, pra tirar a moto em um ano, dois, não faça isso, pegue o dinheiro e investe. Se você puder fazer o financiamento, ou quiser fazer um financiamento, olha que rural linda, caraca, uma chapa dessa, você dá um burro numa chapa dessa, você quebra a mão. Galera. Obrigado. Obrigado. Caraca. Carum. Ainda mais o senhor foi super educado ali, abriu a passagem. Se você puder fazer um financiamento, faça, mas pesquise taxa de juros, veja com o seu banco, se você consegue uma taxa menor, veja o CET, que é aquela última, é o valor final, do seu financiamento, com todas as taxas. Olha o cachorrinho. Pense bastante, reflita, 2021 não vai ser fácil, galera, e vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, para a gente poder trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a roda continuar girando, e ter o senso crítico, exigir das montadoras, dos fabricantes, melhores produtos, dos produtos com o valor, e aí como é que você faz isso? Como é que você exige? Como é que você consegue forçar o status quo a mudar? Acabar com esse troço aí de vender moto cara, com pouca qualidade, com poucos acessórios, com pouca segurança, como é que faz isso? É você tendo aí o consumo consciente, você só compra o que você acha que vale a pena, você não vai comprar porque está todo mundo comprando, isso aí é gado, é você agir como gado, é o comportamento de manada, todo mundo sai para comprar porque vai aumentar o preço, não faz isso não cara, depende, depende da oportunidade, então você que vai saber qual é o melhor momento para agir, não sou eu nem que vou dizer, olha, esse é o melhor momento, em alguns casos até, eu posso até dizer, olha, é legal esse momento aqui para você comprar essa moto aqui porque está saindo de linha, vai ser mais barato, a exemplo da SH300, da Honda, asa de frango, SH300, é uma moto que está saindo de linha, está valendo a pena comprar, então aí, se todo mundo puder ir lá e comprar, vale a pena, você vai comprar aí, a Honda está queimando estoque, está vendendo mais barato essa moto, então vale a pena, vocês entendem? tudo é muito dinâmico, então você tem que ter a cabeça, tem que ter a inteligência para poder agir nesses casos, valeu? Eu desejo a todos vocês um 2021 maravilhoso, é o primeiro dia do ano, não vai ser fácil, vai ser um ano difícil, mas estamos aí, vamos trabalhar, desejo saúde a todos vocês, e a família de vocês, e muito trabalho, e consciência, tá galera? Eu prefiro dar um feliz 2021 hoje, que é o primeiro dia de 2021, é o primeiro dia do ano, eu prefiro dizer para vocês, feliz 2021, e que seja um ano de muito trabalho, de muita saúde, trabalho, se preservem, se cuidem, um beijo a todos, valeu! e aí e aí